A pequena cobra foi encontrada no banheiro da residência da família na rua Tuiuti, no bairro Pinheirinho. Família que preferiu não se identificar, aproveitou para reivindicar a limpeza da área de onde a cobra deve ter saído para entrar na casa. Esta área pertence à Prefeitura de Pato Branco e estaria prevista a construção do restaurante comunitário no local. Mas, por enquanto, o projeto foi para a gaveta. A cobrinha encontrada pode atingir até um metro, mas não é venenosa. A gente veio procurar um especialista para identificar a espécie da cobra e para a gente não ficar tentado a manipular o animal com uma falsa avaliação. O professor Clévis Roubo é biólogo e é o nosso consultor aqui para assuntos ligados a animais. Quando a gente encontra um, a cobrinha é simpática, né professor? Então o senhor já identificou ela, está manipulando porque não é venenosa. Na verdade é uma falsa coral e essa pequenininha aqui pode chegar até um metro, um metro e vinte. Ela cresce muito mais do que a verdadeira. E ela acaba utilizando o mimetismo, né? Que é o que ela acaba confundindo alguns outros animais para que não ataquem ela, né? E aí ela consegue sobreviver. A natureza é sábia, a aparência dela imita uma venenosa que é para se proteger de predadores. Exatamente, aí os predadores acabam atacando ela. E é interessante que ela faz o mesmo processo de busca também de alimento, né? Essa cobrinha come o quê? Ah, ela come tenebrios, que seriam larvas de besouros, né? Come pequenas minhocas, né? Então ela acaba se alimentando de pequenos insetos, pequenos animais. E aí ela acaba chegando a um metro e vinte até. Pode chegar até um metro e vinte. Bom, essa danadinha foi encontrada no banheiro da casa da família, né? Próximo a um matagal, onde tem uma tem mais. Mas eles, com todo cuidado, capturaram o animal vivo. O que a gente faz, né? Porque a dúvida é benefício do louco, professor. Como é que a gente... Eu leigo, né? Vou saber se posso pegar na mão, como o senhor está pegando agora ou não. Olha, é muito simples, tá? Para quem não sabe identificar, então é muito fácil. Você pode até virar ela naquele momento ali com uma vassoura, um pauzinho ali. E aí você acaba observando aí que a barriga dela, ela acaba sendo... Ela não tem coloração, né? Branquinha. Ela é branquinha. E enquanto o seu desenho, ele é imperfeito, né? As... os desenhos... Manchas brancas, pretas e vermelhas. Elas não são contínuas pelo corpo todo, né? Calma aí, Betão. Dessa não precisa ter medo. Dessa você não precisa ter medo, tá? Mas então as manchas, né? As linhas, elas não são contínuas por todo o corpo, tá? Então ela até imita até a parte da face aqui, onde ela tem essa mancha vermelha, ela imita a micrulhos frontales, que é um tipo de coral verdadeira, né? Ela imita perfeitamente a micrulhos. Quer dizer, a coral verdadeira, professor, ela sempre vai ter o anel perfeito e circundando o corpo inteiro. Circundando o corpo inteiro. Como se fosse um anel mesmo. Como se fosse um anel. Essas da nossa região. Existem aproximadamente, aproximadamente, cerca de 100, 130 espécies, se eu não me engano, de corais, né? Já identificadas. E essa é uma das que utilizam o mimetismo para confundir mesmo os outros animais. Muito bem, professor Clévis Rubo, nosso consultor. Agora eu já posso pegar a cobrinha também aqui. Vou pegar, né? Porque a última entrevista que eu fiz com o professor era uma jararaca e virou um meme na internet. Agora dá. Professor pega ela aqui para ela não cair, não se machucar. A gente vai libertar. E a gente fez essa reportagem já para esclarecer sem máscara, porque manteve uma distância segura e tal. E a gente vai assim registrando o dia a dia de Pato Branco. O ideal mesmo é a gente manter os terrenos baldios limpos para evitar a proliferação de insetos, peçonhentos e cobras. Muitas vezes não como esta, mas venerosas. Desta vez, tudo certo, era uma cobrinha inofensiva.